Rapaz, acabei de descobrir que o Atlético passar do operário, obviamente, ainda falta um jogo para a final do Campeonato Paranaense, o Atlético tem vantagem, mas acabei de descobrir que a gente pode enfrentar na final, né, a única opção da gente enfrentar na final do Campeonato Paranaense, já que a outra opção foi eliminada, vocês sabem do que eu tô falando. Enfim, gente, vamos continuar falando sobre o Centenário, vamos continuar falando sobre tudo que o Atlético fez para chegar até aqui, vamos falar sobre a importância dessa data, que eu acho que nunca que esse fato pode ser ignorado, cara, muito se referem ao passado do Atlético como um clube de bairro, né, E assim, independente se o Atlético em algum momento foi ou não foi um clube de bairro, eu acho que é importante a gente entender como a gente chega nesses 100 anos, né, é importante que a gente chegue bicampeão de uma competição tão relevante internacionalmente, é importante a gente entender tantos gigantes que a gente já venceu fora do nosso país, a gente já venceu o Boca, a gente já venceu o River, a gente já venceu o Penharol, a gente já venceu o LDU, a gente já venceu, cara, tanta gente grande, Palmeiras, estudiantes, libertar para chegar até aqui, a gente já, pô, quase chegou no topo do futebol sul-americano, ficou por muito pouco, ficou por uma vitória duas vezes, mas acho que são campanhas que precisam ser lembradas, Acho importante a gente destacar que a gente já foi campeão nacional duas vezes, uma surpreendendo o Brasil inteiro e, assim, ganhando com a imposição que foi em 2001, e a outra também batendo em gigantes como foi em 2019, então muita coisa aconteceu para o Atlético chegar até aqui, das glórias mais lembradas, dos momentos mais difíceis, mas acho que o Atlético, ele chega no ano do seu centenário muito forte, e a impressão que dá é que o Atlético, ele chega nos seus 100 anos pronto para viver mais 100, e que se o Atlético, naturalmente, vai recomeçar essa contagem, agora pensando no segundo centenário do clube, eu tenho certeza que o Atlético, ele tem tudo para construir uma história ainda melhor do que foram esses 100 primeiros anos, foram 100 anos iniciais estabilizando o clube, criando um projeto forte, fortalecendo uma marca, fazendo o Atlético, em algum momento, um coadjuvante, mas virar um protagonista do futebol brasileiro, um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, e esse processo todo foi muito importante, esse processo todo foi revolucionário, eu acho que o Atlético, ele fez história, eu acho que o Atlético, ele mudou todos os caminhos do futebol brasileiro, mostrou para os coadjuvantes, de certa forma, que é possível você virar protagonista, porque o futebol brasileiro, na sua grande maioria, tinha ali os grandes, aí depois os médios e os pequenos, e parecia que você não podia mudar dentro dessa estrutura, e se o Atlético, em algum momento, foi um clube médio, hoje não dá para duvidar que é um clube gigante, então, assim, acho que isso incentiva Fortaleza, isso incentiva Bahia, isso incentiva esporte, isso incentiva outros grandes clubes do futebol brasileiro, que eu tenho certeza que podem ser ainda maiores, mas, óbvio, se tiver projeto, se tiver organização, se entender que não é gastando mais do que pode, então, acho que esse é um recado muito importante para todo o futebol brasileiro, importante de verdade, cara, e acho que até para os grandes, grandes que se garantiam só por um suposto peso de camisa, grandes que se garantiam só pelo fato de algumas instituições o definirem como um clube grande, mas eles perceberam, sem organização, sem essa saúde financeira que você busca, sem saber quanto você pode gastar, saber quanto você pode investir, você não se mantém, o Atlético, ele é o principal responsável por mudar essa hierarquia do futebol brasileiro, por mudar essa estrutura do futebol brasileiro, que há muito tempo estava extremamente estagnada, podemos dizer assim, e o Atlético é o principal clube responsável por botar a gestão como um fator primordial para o sucesso no futebol brasileiro, porque nenhum outro clube tinha dependido tanto de gestão, nenhum outro clube tinha dependido tanto de projeto como o Clube Atlético Paranaense. Você tinha ali um bom projeto aqui, um bom projeto ali, mas a gente mostrou para o futebol brasileiro, mostrou para o futebol sul-americano que projeto ganha título, que estabilidade organizacional ganha título. Então assim, muita gente fala, ah, mas o Atlético não tem história. O Atlético tem muita história. O Atlético, nesses 100 primeiros anos, ele mudou a história do futebol brasileiro, como poucos clubes conseguiram mudar. E acho que isso precisa ser muito respeitado, e obviamente isso vai muito para a imagem de Mário Celso Petralho. Os títulos partiram de uma caneta, uma cadeira, papéis, e muita vontade de fazer acontecer. Mas é importante a gente falar do que vem pela frente. Eu acho que o Atlético, ele não está chegando na linha de chegada, redundante, mas enfim. Eu acho que ele está partindo da linha de saída. O Atlético vai recomeçar toda uma corrida para se tornar um clube ainda maior, para se tornar um clube que faz mais coisas grandes, que deixa sua marca no futebol brasileiro de forma mais significativa. Os 100 anos é só mais uma etapa de algo que promete ser muito maior. Algo que eu sempre falei aqui. O grande mérito do Atlético é sempre ter um presente, mas sempre ter uma projeção de futuro. Porque tem muito clube por aí que não tem presente. É sempre assim, tudo muito óbvio. Você não consegue nem competir. E muito menos projeção de futuro. Então assim, você olhar para frente. Saber o impacto que a chegada de um investidor pode causar no Atlético. Saber que daqui para frente a tendência é o Atlético investir cada vez mais, montar times cada vez mais fortes. Se isso não motiva a gente olhar para frente e a gente querer acompanhar cada ano do Clube Atlético Paranense, eu não sei mais o que motivo. Com ou sem Petralha, com ou sem os ídolos que já passaram, que estão aqui. Mas é aquilo, as pessoas vão e voltam, mas o Atlético, ele fica e a tendência é que o Atlético não fique no lugar que está. O Atlético fica perto de cada um dos seus torcedores. Mas o Atlético cresce, o Atlético aumenta ainda mais esse fenômeno da natureza que é o Clube Atlético Paranense. Que representa tanta coisa importante no futebol brasileiro. Então, nos próximos 10 anos, eu tenho certeza que a gente tem nossas metas. Nos próximos 20, a gente continua tendo nossas metas. Nos próximos 30, porque o Atlético, ele é um clube que ele sonha. Mas ele também sonha com o pé no chão. Isso é muito importante. Sonhar por sonhar, acho que qualquer um pode. Mas sonhar com o plano de execução, sonhar sabendo onde quer chegar e como chegar, talvez isso que diferencia o Atlético dos outros clubes. O Atlético, ele é um clube que nacionalmente e internacionalmente, é inegável falar sobre a relevância dele. Estadualmente, acho que já rompeu essa barreira há muito tempo. Mas eu acho que, conforme for conquistando mais, essa bandeira fincada que a gente tem hoje no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, ela vai, daqui a pouco, se tornar uma bandeira muito maior. Ela vai se transformar numa bandeira muito mais distribuída. e é isso que a gente busca. Cada vez em mais áreas, em mais zonas, botar a bandeira do clube Atlético Paranense. Com conquistas, com grandes campanhas, com grandes jogadores, com grandes revelações. Isso tudo do jeito atlético. Sem esquecer da forma que a gente chegou até aqui e sabendo que pode até ter mudado de alguma maneira. Mas também é a forma que vai fazer a gente crescer, 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 que eu acho que tem que ser a palavra mais relevante da história do Atlético. Crescer. Ser maior. Ser mais relevante. Ser mais forte. É isso que vai fazer o Atlético o clube que a gente tanto sonha. E é isso que vai fazer o Atlético um campeão de Libertadores, um bicampeão brasileiro, um bicampeão de Copa do Brasil, um tricampeão brasileiro, um tricampeão de Copa do Brasil, um tetracampeão de Copa Sul-Americana, se tornar o maior vencedor do futebol paranaense. Os planos do Atlético, eles estão só começando, gente. Os planos ambiciosos do Atlético, eles estão só começando. É importante deixar isso claro. A gente não ganhou nem nossa primeira Libertadores. A gente não ganhou nem nosso primeiro bicampeonato brasileiro. Então, assim, é torcer para o clube continuar nesse caminho. Porque eu tenho certeza que esse caminho é o que vai fazer o Atlético alcançar os voos que ele tanto acredita que ele pode chegar lá. Porque o Atlético, ele é um clube com muita autoestima. Talvez isso não seja transcendido para fora do clube, mas internamente, todo mundo sabe o tamanho do Projeto Atlético e quem conhece o Projeto Atlético também reconhece. Recentemente, a gente recebeu dirigente Arsenal, dirigente Barcelona, dirigente Porto, dirigente Ajax. E todos ficaram impressionados com a estrutura, com o tamanho, com a ambição, com a organização, com as finanças de um clube que em algum momento até pôde ser um clube de bairro. Mas já não é há muito tempo. Então, assim, se o futebol brasileiro e as outras torcidas não reconhecem o Atlético, o problema é deles. Eu tenho certeza que em algum momento vai ser impossível não reconhecer o Atlético. Tenho certeza que em algum momento vai ser... vai ser fato. O Atlético, em breve, vai ser um dos maiores clubes do Brasil. E ele já caminha para isso. Já é mais vencedor que muitos. Os últimos anos do Atlético, tem clube aí que se considera grande que não conseguiu fazer isso até hoje. Então, assim, respeitem, reconheçam, valorizem e acompanhem. Porque eu tenho certeza que está longe de ser o limite desse clube. O Atlético tem muita, muita, muita luz do fim do túnel. Quer ver a luz do fim do túnel do Atlético? É quase isso aqui. Escancarado aqui na sua cara. Olha a luz do fim do túnel do Atlético. Tamo junto a nós, rapaziada.